E aí Viva! 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 A mão do primeiro lado! Viva! Mais um lado! Viva! 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 E agora eu vou segurar Vou segurar Espere Música E agora eu vou te sentir Você pode passar Você só vai encontrar Não há luz Vamos! 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 Uh! Forreco Atenção O que eu trago da onda e vejo que é no salão E esse é o meu salão E com o seu peço Vou tomar a mão, não quero me encantar Tua mão, quero que senta a tua mão De lado esquerdo, ó Vou tomar a mão, não quero te ensinar Esse monte, uma nossa só vai encontrar Vai Vou tomar a mão, não quero me encantar Como a cara que senta a tua mão Vai, vai Vou tomar a mão, não quero te ensinar Esse monte, uma nossa só vai encontrar Vou tomar Vou tomar E o final E aí